Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou mostrar pra vocês a primeira lavagem do meu cabelo depois de usar a Select One da ProHal. Foi a primeira vez que eu testei ela, uma progressiva sem formol e é muito conhecida aqui no YouTube. Tem até o vídeo completo dessa progressiva aqui no canal, se você ainda não viu, clica aqui no link que eu vou deixar nos cards. E o que que acontece? Eu deixei meu cabelo com óleo antes de dormir. Eu falei no vídeo da aplicação que eu ia ficar pelo menos uns 3 dias com o produto no cabelo pra poder curtir ele lisinho. Mas eu não aguentei, gente. Ele ficou muito pesado por conta do produto, como eu falei com vocês. Eu tirei só 80% do produto. Então eu já tava assim, contando os dias pra poder lavar e ver como que ele vai ficar sem secador, sem chapinha. Ele tá um pouco amassado porque eu tava com a buchinha, né? Prendendo ele antes de dormir. Mas se a gente for olhar, ele tá bem lisinho. Ele só tá sujo, né? E olha que nem tem tanto tempo. Acho que hoje, exatamente hoje, tá zaninho. E pra lavar eu vou usar o shampoo e o condicionador da linha da X-Stream Repair e também a máscara. Pra quem não sabe, essa é uma linha muito boa pra pós-química, pra quem acabou de fazer uma progressiva, pra quem tá com o cabelo muito ressecado. E agora que eu alisei de novo meu cabelo, eu quero começar a cuidar mais dele. Então eu vou usar esse kit que tem óleo de macadâmia, colágeno hidronizado e recupera fios ressecados e pós-química. É isso, vou lá pro chuveiro agora pra lavar meu cabelo. Não vou filmar lá dentro, lavando, porque eu tô sem meu tripé. E aí não vai ter onde eu apoiar o celular, eu tenho medo dele cair no meio da água, no chão e estragar. Então eu vou lá lavar meu cabelo, vou fazer todo o processo de hidratação, shampoo e condicionador e máscara. E já volto aqui com ele molhado pra gente ver, né, vai ser bem direto ao ponto. Pra gente ver como que ele vai ficar secando natural, sem secador, sem chapinha, sem nada. Gente, atualizações. Tô aqui no banheiro, acabei de aplicar a máscara de tratamento. E até então, olha aqui, lisinho. Tem algumas partes, bem poucas mesmo, que eu tô vendo um pouquinho de ondulação, tá vendo? Mas é tipo mínimo, mínimo mesmo. E eu tô, assim, impressionada, porque quando eu fiz aquela primeira química, que vocês já sabem qual que é, assim que eu lavei, tem até vídeo comprovando, assim que eu lavei, o meu cabelo automaticamente, quando eu passei shampoo, ele já cacheou todo, 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 todo. Aqui, até então, o máximo que eu tô vendo, olha aqui, são mini, mini, mini ondinhas. E eu lembro que foram justo as partes que eu deixei por último. Essas duas mechas aqui da frente eu deixei por último. Eu fiquei, acho que umas quatro horas direto pranchando no meu cabelo. Quando eu cheguei nessas duas da frente, eu já tava com o braço cansado. E aí eu passei meio que de qualquer jeito, sabe? Então eu acho que eu consigo entender o porquê dessas ondulações. Mas, no geral, olha isso aqui, gente. Lisinho. Tá, tá molhado, né? Mas a gente vai ver quando eu enxaguar tudo e a gente vê como que ele vai secar. Tanto que essa mecha aqui do fundo, ó, que foi a primeira mecha que eu fiz, 100% lisa. Sem cacho, sem ondulação, sem nada. Porque foi quando eu tava descansada, né? Foi a primeira mecha que eu fiz. E eu fiz com mais disposição. Pranchei mais vezes. Então aqui, ó, 100% liso. Quando chega aqui na frente, esse lado aqui foi o último que eu fiz, que eu já tava morta de cansado. Comecei quatro da tarde e terminei oito da noite. Foi onde eu já tava, sabe, sem saco. Falei, nossa, eu vou terminar isso logo. Que é onde ficou com essas pequenas ondinhas aqui. Mas, vamos ver, né? Vou lá enxaguar o creme pra gente ver como que ele vai ficar assim. Bom, gente, cá estou eu. Terminei de lavar meu cabelo. Lava com shampoo, máscara e condicionador. Agora, já estou com ele aqui na toalha. E é a hora da verdade. Que a gente vai ver como que ele vai ficar úmido e depois seco. Ai, vamos lá, né, gente? Já deixa o like aí nesse vídeo, já se inscreve. Bom, vamos lá. Vamos analisar. Aqui eu já vi que tá bem baixinho. Eu tinha que tentar ver o espelho pra poder olhar aqui. Eu tô vendo só na tela do celular. É aquilo que eu falei com vocês, gente. A parte que ficou com essas pequenas ondulações aqui, ó. Foi a parte da frente. Tá vendo? Aqui, principalmente, que foi a última parte que eu apliquei a progressiva. Agora, vamos ver aqui na parte de baixo. Onde eu apliquei primeiro. Que foi onde eu deixei mais tempo com o produto também. Que eu pedi minha mãe pra me ajudar. E aí, ela aplicou embaixo primeiro. E a frente foi a última parte que eu apliquei. Eu pedi pra ela passar só atrás pra mim. Que é onde eu não conseguia passar sozinha. E na frente, eu apliquei sozinha, junto com vocês. Quem viu o vídeo completo vai ver e vai lembrar disso. Aqui, que foi a parte que eu apliquei a chapinha e o produto. Primeiro, olha aqui. Não tá caixada. As mechas aqui do fundo tão lisinhas. Quando chega na parte da frente, foi o que eu falei com vocês. Que eu já tava mais cansada. Mas, mesmo assim, se a gente parar pra olhar bem, não tá tanto. Comparado a primeira vez que eu fiz progressiva, vou até deixar um take aqui na tela. Pra vocês relembrarem, pra quem não assistiu aquele vídeo. Primeira vez que eu usei uma outra progressiva, sem ser essa da Prohal. Meu cabelo ficou bem, bem, bem mais cacheado do que isso. Olha só. Vou até chegar um pouquinho pra trás, pra vocês conseguirem ver meu cabelo inteiro. A ponta dele não ficou cacheada, olha só. Nem com ondulação, nem nada. Olha só. Eu ouvi falar que quando a progressiva não pega em algumas partes do cabelo, depois de sete dias você pode aplicar de novo. Só que eu tô pensando se vale a pena aplicar a progressiva de novo. Porque assim, eu já tô acostumada a fazer escova com o secador de cabelo há muito tempo. Eu acho que desde que eu usava relaxamento. Acho que desde os meus oito, nove anos que eu aliso o cabelo. E faço escova toda semana. Minha mãe escova pra mim. Então já meio que faz parte da minha rotina, né? Uma coisa que vai me afetar muito. De tipo, nossa, eu preciso fazer esse retoque daqui sete dias. Porque eu não posso ficar com ele assim, tá vendo? E outra coisa que eu já vi vocês falarem muito nos comentários. É que a progressiva, como o próprio nome diz, é um alisamento progressivo. Então cada vez que você passa, ele vai alisando. E vai ficando cada vez mais liso. Na parte de trás, ele tá assim, ó. Vou esperar ele secar um pouquinho. Pra ver como que ele vai ficar um pouco mais seco. Pra eu tirar minhas conclusões. Bom, gente, o cabelo já tá praticamente seco. Já até escureceu. Por isso que eu mudei um pouco o cenário. Pra não ficar tão escuro. Pra vocês conseguirem ver. Mas esse é o resultado dele seco. As pontas ficaram lisas. Dá pra ver que só ficou cachado daqui pra cima. Não sei por que a diferença. Não sei se eu passei mais na ponta do que a parte do meio. Mas olha só. A ponta mesmo ficou lisinha. E a ponta antigamente era muito cacheada. Ela chegava a dar um cacho completo quando chegava aqui na ponta. Do lado de lá, foi o que eu percebi que ficou a parte mais cacheada. Que foi justamente a última parte onde eu passei a chapinha. Que eu já tava mais cansada. Mas mesmo assim, daqui pra baixo, ficou completamente liso. Olha só. Liso e macio. Sem secador, sem nada. Eu fui na autoescola e deixei ele secar natural. A parte da frente, olha só. 100% lisa. Mudei um pouco a iluminação pra vocês conseguirem ver melhor. E como eu tava falando, a parte de baixo do meu cabelo. Que foi onde eu fiz primeiro. Essa mecha aqui da Direi especificamente. Como eu passei mais chapinha nela. E apliquei o produto, deixando ele por mais tempo. É a parte que mais ficou lisa do cabelo. Olha aqui. Ficou liso 100%. A única parte que realmente não ficou muito lisa, foi daqui pra cima. Como eu falei com vocês. E eu mudei de ideia. O que eu vou fazer? Eu não vou esperar dois meses, nem três meses. Porque eu acho que se eu esperar demais, aqui vai ficar mais cacheado do que já tá. Eu vou esperar 15 dias, que foi o que eu vi na internet, que pode dar essa pausa de 15 dias. E repassar só onde não pegou. Então eu só vou pegar o produto e passar daqui pra cima. E a ponta, eu vou passar um creme, um óleo, alguma coisa assim. Porque se a gente parar pra olhar, ele ficou quase que 100% liso. Olha só. Seco natural. Realmente, só algumas partes específicas que não pegaram, que é onde eu vou reaplicar. Porque se eu esperar tempo demais também, a raiz vai crescer muito e aí vai ficar mais complicado, né? Essa parte aqui da franja, ó, é um exemplo de como ele ficaria se pegasse no cabelo todo. Olha só. Seco totalmente natural. Não passei secador, não passei nada. Eu fui na rua. Enquanto eu tava lá na escola, ele secou. Cheguei agora. Tem até algumas partes que ainda estão um pouco úmidas, que não secou 100%. Mas a franja, olha só, 100% lisa e seca naturalmente. Essa parte da frente aqui, ó, alisou quase toda. E isso era um sonho pra mim, porque quase nenhum alisamento que eu fazia deixava ele 100% liso, sem eu ter que escovar. Então eu acho que quando eu aplicar nessas partes aqui que não pegaram 100%, né? Que ainda ficou com a sondinha, ele vai ficar todo assim, ó. Todo igual a minha franja tá. Lisinho. Sem onda, sem nada e seco naturalmente. E eu vou mostrar tudo pra vocês quando eu aplicar, que eu vou fazer esse retoque. Vou ir tratando bastante até lá pra poder aplicar nessas partes onde não pegou. E eu vou gravar tudo pra vocês. Se vocês quiserem assistir, não esquece de ativar o sininho. Porque às vezes o YouTube não entrega notificação pra todo mundo. Vocês precisam ativar o sininho e ficar de olho no canal. Que aí assim que eu postar, eu vou postar lá no Instagram também, no direct, ó. Nos stories. Pra vocês ficarem ligados pra ver como que vai ser o resultado. E olha só. Olhando assim de longe, nem parece que tá cacheado. Parece que tá liso. Só essa parte aqui mesmo, ó. Daqui pra frente. Aqui em cima até que tá liso. Tá vendo? Olha que engraçado. Aqui pra cima, eu acho que foi onde eu apliquei mais chapinha. Na raiz. Tá liso. E da metade pra baixo. Até aqui, tá cacheado. Então, dá pra ver que realmente foi falha na chapinha. Que eu já tava muito cansada. Porque se fosse realmente, tipo, da chapinha não ser quente o suficiente, não ia alisar nada. Nenhuma parte ia ficar alisada. Mas ficou. Algumas partes alisadas e outras não. Que foi onde eu não passei direito. Daqui pra cá, ó. Que é onde não pegou. E aqui ficou liso. Aqui liso também. Então, nessas partes aqui, eu vou passar de novo. Vamos ver no que vai dar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. De se inscrever. E deixar um comentário aí do que você achou do vídeo. Um beijo. E até o próximo.